Boa tarde a todos e a todos, vamos dar início a mais um seminário organizado no âmbito das atividades do Programa de Doutoramento em Sossos do Estado, do Direito e da Justiça, do Grupo de Trabalho das Histologias do Sul e do Grupo Intertemático das Migrações do Tequimocês. Queria começar por agradecer ao Cristiano Gianna Holland pelo convite para moderar este seminário. Agradeço também a disponibilidade da Ivana Belém Ruiz Gistranil em partilhar connosco as suas reflexões quanto à construção comunial da figura do refugiado. A Ivana Gistranil é licenciada em Sociologia pela Universidade do País Vasco, que mexe em modelos e áreas de investigação em Ciências Sociais pela mesma Universidade, é doutorada em Sociologia pela Universidade Pública de Navarro. As suas linhas de investigação incluem asilo e refúgio, o Direito Internacional Humanitário, o Militarismo e Relações Internacionais. Realiza os estágios de investigação que o recebe em 2015, e agora não regressa, e no Departamento de Histologia da Universidade dos Ailes, na Colômbia, em 2017. Estranil publicou artigos em várias revistas académicas e outros formatos de disseminação. O presentimento está aqui como visitante no SES, um estudante pós-doutoramento. Hoje, sob o título Construção Colonial da Ritura do Refugiado, apresentará alguns resultados que vai desenvolver durante a sua estudante e investigação aqui no SES, destacando a concepção colonial no controle da mobilidade e no reconhecimento da proteção internacional. Contamos também com a contribuição de Valmour Scott Jr., para comentar esta sessão. Valmour Scott Jr. é doutorado e mestre em Educação na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que tem-lhes executado também em Direito. É professora de Junta da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, onde aciona as minhas vulnerabilidade jurídica e laboratório de prática jurídica. É investigador no Laboratório de Imagens da Justiça, na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É membro também do Conselho Editorial da Editora Caxias, autor e organizador de diversos livros, capítulos e artigos científicos publicados em revistas indexadas na área do Direito e da Educação. Valmour Scott Jr. tem interesse em pesquisas relacionadas com o Direito e a Educação, preferencialmente com grupos em situação de vulnerabilidade social. Neste momento, Valmour Scott Jr. é investigador visitante no SES, a realizar um estágio pós-doutoral sobre o direito à língua matéria por parte dos migrantes e o acesso à educação superior no Brasil e Portugal. Então, Valmour Scott Jr. vou falar muito rápido, porque o português não é minha língua nativa e ainda não falo muito bem, como vocês já têm descoberto ou descobrirá em breve. Vou ler a apresentação que preparei. Vou compartilhar alguns resultados preliminares do projeto de pesquisa de pós-doutoramento que venho desenvolvendo desde o início de 2022, trabalhando desde uma perspectiva sociológica. Gostaria de salientar que me detenham no contexto europeu, especificamente, em primeiro lugar, por constituir um quadro específico através do qual se configura a missão de refugiados, e em segundo lugar, pelo seu interesse mais atual em impor um quadro de influência através do controle da mobilidade, tomando vantagem das práticas coloniais, onde os países vizinhos também se colocam como semi-periféricos. Aumentam a sua influência sobre outros países terceiros mais excluídos. O meu principal interesse é, portanto, expor uma dinâmica onde as vidas humanas estão em perigo, tornando-se moedas de truca entre o norte global, onde o norte global tenta imporso a noção de gestão da mobilidade. Em primeiro lugar, partirei da delimitação do conceito de refugiado, consustanciado na Convenção de Ginebra de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, como o principal documento no qual foram posteriormente configurados os modelos de proteção internacional desenvolvidos a nível global. É aplicada a nível estatal, voltando inicialmente ao ideal de proteção construído a partir de uma perspectiva comunhada. Posteriormente, irá aprofundar na expansão do conceito de refugiado emanado do Protocolo de Nova Iorque a nível internacional e nos diferentes documentos regionais que surgiram com a intenção de regulamentar a proteção internacional para focar a sua implementação no contexto europeu e a implementação do modelo probatório, avaliativo e moderno, onde a proteção internacional é colocada como uma categoria que deve ser demonstrada para merecerla. A seguir, proponho analisar os processos de acolhimento e integração como elementos que acompanham a formação da figura do refugiado hoje, a fim de aprofundar a relação entre o refugiado e o espaço aviçado. A seguir, aprofundarei os desafios que os deslocados forçados enfrentam para obter a proteção, considerando-se duas situações. Novos contextos que geram insegurança, é discurso de práticas de novo. É uma dinâmica que é a socialização da responsabilidade do refugiado, onde podemos ver como os mecanismos de gestão da mobilidade produzem novos espaços de vulnerabilidade e exclusão, onde somente outras formas de pensar o refugiado podem oferecer alternativas. Finalmente, as conclusões propõem proporcionar algumas ideias chaves para promover uma perspectiva geopolítica interligada e deconstrutiva de uma perspectiva colonial em que se avalia a possibilidade de acesso aos direitos. Para falar da concepção colonial da figura do refugiado, volto a um momento histórico que pode parecer muito distante, mas que, para mim, é constitutivo da aproximação com o outro, e na qual se baseia posteriormente a relação com o sujeito que chega em busca de proteção. Refiro-me tanto a Bula Sublimis Deus, promulgada por Paulo III, em 1537, como ao debate entre Bartolome de las Casas e Inés de Sepúlveda, sobre se a população indígena tinha ou não tinha alma. A partir desses dois fatos, que resulta no reconocimento da população indígena como um humano com uma alma evangelizável, propõe-se uma abordagem da população indígena das Índias ocidentais, onde a opressão se torna dependente da evangelização. E a reconceptualização da conquista como um processo civilizador, que tem o agente colonizador como um elemento chave, dotando-lhe de legitimidade moral na sua prática colonial. Esta posição esconde uma dupla fase onde prevalece o componente disciplinar evangelizador e moderno e, sobretudo, a superioridade moral do agente colonizador. A administração e gestão de um território e dos seus habitantes já não se justifica apenas em termos econômicos e de exploração de um território para argumentar a partir de um discurso que une esse interesse subjacente a todo um quadro ideológico-cultural. A colonização impõe um forte componente de definição de papéis que vai além do explorador e explorado para incorporar uma estrutura de dominação baseada em um discurso de salvação das suas almas. Uma prática de governo das populações que ocorre ao mesmo tempo que práticas de extermínio, de pillagem e invasão. Dessa forma, a metrópole se constrói como algo mais que a instância governante, tornando-se também a instância socializadora, educadora e promotora de um discurso hegemônico a partir do qual o colonizado teve que se conceber, em palavras de Fanon, como o sujeito que está mais ou colonizado. O elemento civilizatório agita em relação a um outro, o colonizado, mas também em relação ao colonizador, pois somente em seu gesto de civilizar ele pode mostrar sua posição de dominação, estabelecendo assim a definição de um outro como um sujeito que está em conclitude, ainda não civilizado e necessitado de intervenção externa. Uma dupla intencionalidade passa a operar nessa prática. Por um lado, a legitimação moral do sujeito colonizador e, por outro, a construção de um sujeito que possa ser assimilado pelo agente colonizador. Considero importante destacar que parto da categorização evolutiva desenvolvida por Michel Barnett entre o humanitarismo imperial desde a criação da Cruz Vermelha Internacional em 1863, a criação do direito internacional humanitário com ele, até a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, o neo-humanitarismo de seu final da Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fría e o humanitarismo liberal desde o fim da Guerra Fría até o Estado. Acompanhando esta evolução histórica da preocupação por um outro, ainda que não seja necessariamente um outro colonial, como foi no caso do período do humanitarismo imperial, vou-se construindo certas fases que depois se aplicam a gestão do asilo e do refúgio, apagando a estrutura colonial imposta que estabelece a incongletude do outro, a intenção de integração e inocência. Lembre-se que Bartolomé de las Casas diziam que a população indígena era como crianças que precisavam receber a palavra de Deus. Isto é um elemento muito presente dentro dos programas de acolhimento, por exemplo, como nós vamos a ver depois. Donde a formação e a avaliação aplicando todos estes elementos no processo de reconhecimento do asilo e do acolhimento, Ora, reconceptuando-os como elementos essenciais a proteção do indivíduo, o que poderíamos ler como o mesmo objetivo salvífico dos misioneiros da colônia. No caso específico do refúgio, além da consideração mais notoria relacionada ao facto de que a Convenção de Ginebra de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados foi destinada às pessoas afectadas pela Segunda Guerra Mundial, contextualmente restrita àquele quadro histórico, considero mais importante e ainda mais ilustrativa da marca colonial o posterior exercício de reconhecimento de um sujeito como refugiado, juntamente com aquele quadro ideológico que indiquei antes. Vale resaltar que em 1967 foi aprovada o Protocolo de Nova Iorque eliminando a demarcação temporária estendendo a categoria de refugiado a qualquer pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país da supranacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país. Porque se não tem nacionalidade e se encontra fora do país o qual tiña a sua residencia habitual en consecuencia de tais acontecimentos não pode, debido ao referido temor, não quer volver a ele. Documentos específicos como os principios de Bangkok a convenção da Organização para a Unidade Africana que regula os aspectos específicos dos problemas dos refugiados na África ou a declaração de Cartagena sobre refugiados por sua vez incluem aspectos específicos a serem considerados em cada contexto. Centrándonos no caso europeu especificamente na transição de um direito para o exercício dos reconhecimentos daqueles que são merecedores deste direito, assistimos a organização do resto moderno de governo das populações seguindo uma conceptualização de portiana onde o procedimento de asilo e o cuadramento em que se estuda a um período de proteção internacional desenvolve uma prática de avaliação das necessidades de proteção do requerente e põe em marcha um mecanismo de disciplina e reconhecimento em termos de tempo, biografia, integração e expectativas. Por isso, fala da metáfora do asilado como paciente avaliado, examinado e em espera. Me gosto muito de destacar esta citação de Foucault porque me parece muito ilustrativo que o sujeito que busca proteção tem que entrar em um processo no qual será colonizado por toda uma estrutura que constrói o refugiado como vulnerável para transformá-lo em um receptor de políticas que estabelecen que o sujeito é, efetivamente, um refugiado. O discurso e a técnica do direito tinham a função essencial de resolver dentro do poder a existência da dominação reducindo-a ou mascarando-a para revelar em seu lugar as coisas voluntadas dos últimos direitos que se definia e o outro a onde está aprobando a dominação. O espacio probatorio construído em torno do procedimento de asilo caracteriza-se por uma série de mandatos que constrói o solicitante de proteção como um sujeito para variados que deve comparecer de forma altamente constrangida. Em primeiro lugar, no ámbito do procedimento de asilo destaca-se a necessidade de apresentar provas que contribúan para demonstrar que você merece a proteção internacional. O Estado detém o monopolio do reconocimento legítimo. As tropas falam pelo deslocado e objetivam sua história onde a impossibilidade de apresentar provas ou que é complexo em certas circunstâncias torna-se impossível e torna impossível obter a proteção a menos que exista um conflito muito visível no momento do pedido e que se possa demonstrar que este decorre neste contexto que está personalmente. Outro elemento chave é a desconfiança. Parte-se da ideia de que o sujeito mantém mente para obter a proteção naturalizando outras noções. Há de que os requerentes de proteção devem provar que merecem proteção e a infalibilidade do sistema ao identificar os verdadeiros merecedores de tal proteção. A narração constante é outro dos elementos chave que envolve o requerente de proteção inserido em uma dinâmica em que tem de narrar constantemente o que viveu como me referiu mal as entrevistadas. Vão-te perguntar uma vez e tu vais contar aquele que está mais atrás e aquele que está próximo e depois ao ONG ao abogado à polícia e depois se atreve a tornar as coisas visíveis para um que está o jornalista que vem depois. A espera é o exercício de adaptação a uma nova temporalidade marcada pelo processo de asilo e acondimento e também uma marca dos que entram no processo de asilo. É um sujeito inmerso em um dever constante. Tornar-se refugiado é um processo não é apenas uma identificação por parte do Estado algo que às vezes nem se consegue em termos legais. Como referiu mal as entrevistadas tornar-se refugiado é como aquele caminho escuro que tem uma saída muito pequenininha pequenininha onde tens de ficar muito magro muito magro para poder passar e o que resta de ti e da tua memória vai passar lá. O solicitante de proteção precisa se encaixar sendo este o reconhecimento de ter sido colonizado pela expectativa que o Estado deposita no solicitante de asilo e ter visto a deslocação comprovada como forçada obtendo a categoria que melhor se adequa a seu caso concreto o estatuto de refugiado ou proteção subsidiária ou motivos humanitários. Por fim o reconhecimento é incorporar o sujeito a ordem determinada para seu encaixe. Como diz Honet as práticas de reconhecimento não fortalecem os sujeitos mas ao contrário sua submissão. desde o nível institucional tornar-se refugiado tem um objetivo uma documentação que credência o deslocado como pessoa protegida internacionalmente indicado o Estado como entidade humanitária mas para os deslocados tornar-se refugiado é um processo que nunca termina que se redefine constantemente em relação ao Estado aos demais refugiados aos migrantes o refugiado é uma contingência com o normativo da ciudadanía. O acolhimento é um recurso que pode ser utilizado para aquelas pessoas que solicitam proteção internacional e que não possuem meios para garantir sua vida no destino isto é pensado com base nos tempos estipulados para o procedimento de asilo procurando acompanhar as bases legais com coberturas sociais como se pode verificar na imagem. É um período em que se procura que o sujeito adquira autonomia mas também onde se torna um sujeito funcional para o novo Estado em que se encontra. Uma abordagem de acompanhamento muito ligada ao campo da cooperação internacional onde se promove a capacitação e a formação de competências como recordou um dos técnicos entrevistados onde se altera nas dinâmicas de atendimento a formação mas com uma mesma matriz colonial de aproximação como apunta outros técnicos entrevistados ao afirmar não vou ter importar-te o peixe vou ter ensinhar a pescar ignorando as necessidades e as capacidades destas pessoas que estas pessoas traem consigo como muitos deles mostran através das queixas feitas pelas pessoas que recorren aos programas de acolhimento um dos entrevistados solicitantes de asilo dentro de um programa de acolhimento e disse vamos de mandar a um curso de limpeza e aí é como se eu não suvesse limpear ou tarde ele acesia ele querendo dar um curso mas esse curso é para 4 ou 6 meses e como vou viver nesse período outras delas que comentam fiz alguns cursos auxiliar de ventas auxiliar de contabilidade fiz o curso de 3 meses mas não fui contratada e finalmente outra vez aí foi aprender como proteger a família como proteger os filhos como proteger a casa limpeza cursos de enfermagem auxiliar de enfermeria saúde fiz muitos cursos para inserção sempre pensando desde a perspectiva da formação que antes que eu ensinei o asilo funciona como um mecanismo que cria e classifica realidades de proteção atuando na zona de contato entre a sociedade moderna sociedade civil e civil com direitos seguindo a metáfora da linha avisar é a zona de ausência de direitos a zona do não ser onde esse sujeito apenas começa a existir dada a possibilidade de se conceber como um possível sujeito de direitos demarcado pela admissão a trâmite de seu pedido de asilo no esquema pode ser visto praticamente o asilo é apresentado como um processo de incorporação do deslocado como sujeito manejável sendo funcional ao aparato soberano de reconhecimento é um processo que disciplina o estranho e não me refiro apenas ao estranho enquanto estrangeiro mas sim ao estranho enquanto sujeito que não é necessário mas a partir do qual se adquirem responsabilidades internacionais não se trata de um sujeito que se integra se é que isso acontece em algum momento também em outras realidades miliantes mas um sujeito que se insere numa dinâmica em que se estabelece o tipo de responsabilidade que o Estado adquire e avalia-se se o sujeito pode ou não se beneficiar dessa responsabilidade a lógica que se articula dentro do procedimento de asilo já vimos como opera em seu objetivo de disciplinar o sujeito que chega ao procedimento mas o que precisamos ver é como opera essa mesma lógica mesmo antes de que o método do procedimento seja apresentado o conceito de zona abisal é muito útil aqui para entender como diferentes lógicas de governança operam em espaços que não são puramente incivis mas também não são espaços completamente abisais refiro-me às práticas de terceirização que abordarei brevemente e finalmente às zonas hostiles fora de qualquer controle onde a vida é exposta a monta de ser ou ser ou as mar onde estão abandonadas ou não resgatadas as pessoas nesta zona todos aqueles que não atingem a zona abisal mais próxima à zona incivilna nem à zona de terceirização aqueles que simplesmente deixam de existir sem sequer serem contabilizados como possíveis referentes de proteção os desafios que as pessoas que procuram proteção internacional enfrentam diariamente são cada vez maiores num contexto em que os quadros de desprotecção a nível global continuam a crescer portanto o quadro de duas situações é uma dinâmica duas situações como os novos contextos geradores de insegurança tanto nas regiões origens como no trânsito que não são reconhecidos como pontos de desprotecção ou encontram grandes dificultades para obter proteção em um país aceitório e espaços cada vez mais hostis com contextos de acolhimento com grande presença de discursos e prácticas de ódio contra migrantes e refugiados nas regiões de destino enquadro estas duas situações numa dinâmica que promove a terceirização da responsabilidade de proteção em que não só se externaliza o controle econômico como se promove um exercício de influência e interferência nos territórios visíveis tendo em conta os novos contextos geradores de insegurança na origem e no destino destacam-se em primeiro lugar duas situações que aumentam o risco de deslocação forçada das pessoas em primeiro lugar a crisis climáticas para a qual ainda não há reconhecimento da proteção internacional para as pessoas afetadas por esta situação em segundo lugar o papel que os agentes não estatais de perseguição gradualmente adquirem como os rangues ou maras pandillas não sei se a tradução é correta especialmente na América Central ou agentes de segurança privada particularmente preponderantes no caso de ataques contra activistas estes dois últimos casos são de vital importância porque por um lado a categoria de refugiado original fala do facto de que o agente de perseguição deve ser o Estado quando este não é o caso habilita-se a categoria de proteção subsidiária o que significa que o agente de perseguição é outro mas que o Estado não é capaz de fornecer a segurança neste último caso o reconhecimento de proteção subsidiária é dificultado se houver com compromisso por parte dos Estados de origem para luta contra as organizações criminosas como se considera que são Estados comprometidos com os direitos humanos o que existe no caso de El Salvador onde o Brasil e o Guatemala países onde há um alto número de pessoas deslocadas por ação das grandes no caso do protagonismo dos agentes de segurança privada encontramos uma situação semelhante sobretudo no caso das multinacionais europeias que suscribem a devida diligência ou a diligência de vida em relação aos sujeitos aos direitos humanos e ao ambiente comprometendo-se a cumprir esses direitos em vista disso não poderíamos mais ser responsabilizados em caso de violação dos direitos humanos uma vez que teóricamente aquela empresa se considera comprometida por um cumprimento desses direitos diante de um deslocamento forçado causado por asedio ou amenazas o reconocimento também seria difícil por outro lado também gosto de falar sobre a falta de proteção no tránsito e a violação dos direitos humanos no trayecto de desplazamento estamos falando de pessoas que às vezes fazem viagens que duran vários anos e o suprimento desses anos não deve ser esquecido também estamos testemunhando rutas cada vez mais perigosas como forma de escapar dos controles de deportação ao mesmo tempo assistimos também a uma maior disparidade entre migrantes e refugiados com base nos terceiros países que vemos promovidos no novo pacto sobre migração a México países terceiros seguros como Bolívia ou Marrocos onde as violações de direitos humanos existentes nos seus centros de detenção foram denunciadas em diversas ocasões também por outro lado importa destacar os contextos de insegurança no destino nos diferentes países membros da União Europeia onde se asiste a um resurgimento de discursos e também prácticas de ódio a população migrante e refugiada por um lado com retórica abertamente racista mas também com outros camuflados em discursos de orden e mesmo de proteção dos sistemas de proteção apesar da redundância este último caso claramente constanciado no novo pacto sobre migração e asilo assim assistimos a popularização de termos como falsos refugiados contra os quais proteger a nossa original de refugiados sobre o lado juntamente com outros discursos também marcadamente coloniais construídos sobre eles tão como nós versus outros que na verdade significa potencialmente disciplináveis algo que opera claramente se analisamos os programas de acolhimento face àqueles que serão considerados imigrantes ilegais sujeitos a uma eventual deportação para os quais não são adquiridas nenhuma responsabilidade O novo pacto promove ainda a implementação de um maior traço de harmonização dos conceitos de países de origem seguro ao país terceiro seguro através de listas da União Europeia o que facilitaria a identificação dos estados de tránsito para a União Europeia como estado seguro segundo os contos deslocados poderiam solicitar proteção caso contrário seriam considerados os migrantes irregulares tentando chegar a Europa Está ainda previsto que a agência da União Europeia para o Asilo deve recolher e analisar informação sobre a situação de asilo na União em terceiros países na medida em que possa ter impacto na União e também poder mobilizar peritos que integrem o seu próprio pessoal como oficiais de alivação Embora o objetivo perseguido como é afirmado nos diferentes documentos elaborados no âmbito do novo pacto seja agilizar o asilo e criar um clima adverso para as máfias ou tráfico de pessoas na práctica cria espaços desregulados onde as pessoas buscarão alternativas de chegada ou ainda procuran ficar à sombra de todos os registros para evitar o regreso a um terceiro país de tránsito ou de origem Além disso rutas migratorias cada vez mais perigrosas que ainda não possuem vigilância podem se tornar relevantes como já aconteceu antes pois torna-se mais difícil o acesso ao território por lutas regulares Por outro lado assistimos também a uma práctica intervencionista da União Europeia na gestão da mobilidade nos seus países vizinhos onde também se comenta uma relação onde o controle migratório se torna uma moeda futura com orçamentos destinados à proteção que acabam por ser direcionados ao controle migratório Em última análise estamos testemunhando um exercício de degradação da proteção internacional Entrando no plano proposicional é necessário abordar outras formas de pensar o refúgio para os quais uma primeira questão a considerar é a dicotomia proteção onde encontramos uma abordagem diferente dependendo do agente que ela intervém em relação à pessoa deslocada No caso dos Estados o foco principal prevalece sobre a proteção em relação ao contexto de origem para o qual são accionados mecanismos de avaliação mencionado antes como o espaço probatório em que o sujeito é examinado como objetivo de determinar se a proteção será reconhecida ou não aumentando com isso a diferenciação entre migrante e refugiado No caso das iniciativas cidadãs o foco chega em torno do cuidado em relação a eventual falta de proteção que o sujeito pode vivenciar no contexto de destino Não actua a partir de uma avaliação mas actua como sujeito de direitos independentemente dos motivos que tenham causado seu deslocamento Não aprofundar a dicotomia migrante e refugiado Gosto muito de exemplificar outras formas de pensar o refúgio como a imagem que compartilho conosco onde se pode ler A Guerra Começa Aqui acho que condensa de forma muito clara algo essencial para pensar o refúgio que tem a ver com a promoção de leituras globais dos processos de mobilidade humana onde os agentes de obrigação dos Estados em matéria de reconhecimento de direitos humanos são identificados mas também onde são promovidos espacios críticos para repensar a estrutura geopolítica da gestão da mobilidade É necessário que estas outras formas de pensar o refúgio recoloquem a vida humana no centro independentemente dos contextos de partida onde os cidadãos dos países de acolhimento também protagonizam o bloqueio dos discursos de obvio promovidos por alguns sectores sociais A figura do refugiado tornou-se a presa-chave do momento histórico em que vivemos e assim como o momento histórico em que nos encontramos está sujeito a fortes mudanças Em termos históricos a figura do refugiado tem grande potencial ao nos remeter à imagem de um Estado que não está cumprindo o seu dever de proteger seus cidadãos do país de origem é um Estado que adquire a responsabilidade de prover essa proteção a um sujeito que mesmo sem ser seu cidadão deve oferecer proteção com base nos acordos internacionais aos quais aderiu Ao falar de refugiados hoje impõe-se o imaginário de sujeitos que buscam proteção sujeitos que de facto podem ser refugiados mas que carecem de reconhecimento de tal categoria Assim estamos presenciando um momento de dupla exclusão onde os sujeitos não recebem proteção de seus Estados de origem e também têm dificuldades em acessar essa proteção no destino É necessário e importante de construir a imagem da Europa como espaço de proteção e promover uma visão geopolítica interligada Não basta defender que a União Europeia proteja os direitos dos refugiados quando atua na origem dos deslocamentos forçados envio de armas empresas europeias que promovem o assédio e a perseguição de ativistas a crise climática e academicamente é fundamental não reproduzir um quadrão de espaço de direitos e espaço de barbaia O refugiado é uma figura paradigmática e deve levarnos a repetir sobre o contexto geopolítico e social em que vivemos de forma a promover espaços críticos para retentrar a estrutura de gestão da mobilidade a partir de um análise profundo onde participam diferentes sectores da sociedade que realmente é o potencial para construir sociedades sob princípios de cuidado mútil A nosa de teranga palavra da língua que designa a hospitalidade no Senegal ajuda-nos a pensar como o antropólogo senegalês Abduramanesec numa ponta política para o outro A teranga é a tentativa de construir um vínculo político que nos ultrapasse que seja mais forte do que nos Muito obrigada pela atenção Espero que me falasse um pouco bem Obrigada Obrigada E vamos então agora ao fim de chão para a gente Então inicialmente agradecer Ivana pelo convite para estar aqui e discutir essa temática tão importante nem seria discutir mas digamos assim fazer emergir uma reflexão a partir do que tu falastes e também agradecer a Joana pela gentil apresentação Joana e trazer alguns comentários Primeiro a todo momento que pensamos sobre essa situação dos refugiados e sobre esse pensamento moderno enfim que constrói de forma bastante colonial essa figura desde sempre percebemos às vezes que a roupagem muda um pouco por exemplo no que se fala sobre o novo pacto o novo pacto ele tem uma intenção de evitar o tráfico humano mas não se verifica por exemplo uma preocupação com os direitos humanos e aqui daí eu trago a minha reflexão um pouco para essa área visto que eu estudo direito à educação de refugiados no Brasil e em Portugal especificamente na Universidade de Coimbra e na Universidade Federal de Pelotas no sentido de como esse acesso à educação superior garante por exemplo o direito à língua materna ou seja a língua de origem desses refugiados e nesse processo se verifica um silenciamento desse direito à língua porque o sujeito é recebido no seu estado de destino ele tem acesso à língua deste país mas muitas vezes a sua língua de origem é completamente invisibilizada e por mais que haja um discurso de integração o que se verifica é que há uma certa exclusão porque quando eu penso no direito à língua eu penso num direito humano básico que é um direito do sujeito de falar livremente a partir da sua língua e quando ele é recebido numa situação como um migrante forçado por exemplo que é uma situação onde ele sai do seu país de uma forma diferente do que um migrante em outra situação por livre escolha esse estado de fuga e de desespero muitas vezes ele coloca o sujeito nessa situação em que além dessa violência que ele sofre no seu estado de origem ele sofre uma segunda violência em vários direitos e aqui claro me ative ao direito à língua então é bastante importante cansar o quanto essa figura esse sujeito que muitas vezes as próprias políticas e temos mais uma vez como eu disse o novo pacto que vem exercer uma produção sobre o sujeito ou seja torna o sujeito um objeto de ser produzido mas não esse sujeito fazer parte dessa produção é produzido sobre ele então ele é de forma vertical de cima para baixo e o sujeito acaba ficando geralmente como diz o Foucault corpos dóceis diante de uma política hegemônica maior de interesses hegemônicos preponderantes então nesse sentido é interessante pensar essa construção colonial que vai exigir um pensamento para além da linha abissal que é um pensamento pós-abissal aonde eu olho o que? para os silenciamentos para as invisibilidades que esse sujeito passa e que às vezes não é hoje objeto por exemplo de um binarismo de conceder um direito ou não conceder mas tem lugares que não são nem olhados então isso é bastante importante e sobre a minha pesquisa o direito à língua realmente ela vem bastante invisibilizada as instituições elas têm muito o interesse às vezes focado numa migração mais específica como é hoje a guerra da Ucrânia que provoca o movimento então é um estudo que está em desenvolvimento mas a fala da Ivana ela traz muito claro por exemplo todas essas situações que nos fazem pensar sobre essa produção colonial essa produção colonial sobre o sujeito ela traz em vários momentos a Ivana trouxe palavras como desconfiança suspeita ou seja uma narrativa que nega de forma implícita e muitas vezes até explícita direitos humanos mesmo que travestido muitas vezes de acolhimento proteção mas se verifica que se fica após uma linha abissal algumas problemáticas bastante importantes então Bauman inclusive ele traz que quando a gente estuda algo a gente vai entender aquilo como amigo, inimigo ou estranho tá quando tu considera inimigo é aquilo que foge da normalidade e é aquilo que tu completamente rechaça daí tu utiliza palavras por exemplo que vão estigmatizar que essa desconfiança esse olhar de suspeita esse falso refugiado então é bastante importante pensar sobre a partir de alguns estudiosos de que forma eu posso fugir da reprodução a partir de um padrão de normalidade e de um padrão de hegemonia que nós muitas vezes sem querer reproduzimos sobre esses sujeitos e o novo pacto a gente até havia combinado no café esses dias pra conversar sobre isso e verificamos que o novo pacto ele tem uma roupagem assim que parece muito benéfica mas em vários aspectos ficam lacunas que invisibilizam o sujeito ou produzem ele exatamente como o estado de recebimento espera que esse sujeito seja, comporte-se enfim haja nesse estado de forma que não prejudique a normalidade que tudo se mantenha como está de certa forma em determinado momento a Ivana ela apresenta que busca-se que a pessoa seja funcional no novo estado de que funcionalidade estou falando a partir de que perspectiva funcional há desse estado ou a partir da funcionalidade do que este sujeito refugiado está vindo para esse estado pode oferecer também como contribuição no exercício de troca que a gente poderia trazer inclusão e não integração que é o sujeito fazer uma troca produtiva com o estado que o recebe para que também seja produzido algo mais interessante a respeito de troca então esses processos que ficam para além da linha abissal com o pensamento pós-abissal é preciso olhar para isso e isso é um exercício difícil porque a gente já vem também produzido sobre algumas situações e isso precisa ser revisto e no outro momento então quando a Ivana apresenta os desafios do deslocamento forçado um desafio importante que é o mais grave de todos é o discurso de ódio o que produz esse discurso de ódio já que nós temos políticas pactos que recebem esse sujeito de uma forma tão bem-vinda como os textos apresentam na sua letra mas deixam implícito nesse outro lugar que não é olhado para isso que gera silenciamento então o discurso de ódio ele é o extremo da negativa sobre o sujeito então se eu tenho discurso de ódio é sinal que é uma negativa extrema e se é uma negativa extrema eu não posso falar sobre internação e sobre inclusão então há um processo que a gente precisa pensar o seguinte o que pode ser feito para internamente esse sujeito ele ser acolhido protegido como o próprio texto da lei referendo então é bom a gente pensar nessas palavras no sentido de que hoje com a crise climática por exemplo daqui a pouco não vai haver mais estados que fujam disso então muitos estados por exemplo Brasil, Portugal e outros estados podem ser afetados por uma crise climática e entrar numa situação de refugiado então os direitos humanos eles são benéficos não apenas para o refugiado mas para quem não é e nesse sentido eu preciso fazer eu preciso girar essa chave no sentido de pensar assim como proteger os direitos humanos não basta ter uma declaração universal de direitos humanos que é lá de 1945 que garante uma proteção formal mas material realmente a gente observa pelo próprio estado que a Ivana trouxe aqui situações bastante problemáticas e preocupantes então que alternativa teríamos para isso seria realmente um viés político sobre a entrada desse sujeito controle dessa entrada é importante é complexo mas também um viés humanitário e isso a gente percebe cada vez mais que há uma certa terceirização como a Ivana falou sobre esse sujeito quem administra quem assume nesse processo de ida e vinda e por último então para mim reforçar o que a Ivana falou sobre outras formas de pensar o refugiado mesmo que não seja simples e é complexo a questão da proteção do cuidado foram palavras ditas leituras globais ou seja leituras que não sejam simplistas e nem isoladas ou tendenciosas isso é bastante importante então é preciso ter uma gestão da mobilidade que pense não apenas sobre o aspecto político mas também sobre esse aspecto humanitário e daí é preciso sim que tenhamos espaços críticos para pensar uma nova estrutura geopolítica por quê? porque da maneira como nós estamos organizados hoje com muitos estados com fronteiras ostensivamente mijadas isso parece um tanto agravante de uma situação futura que talvez nem demore para se aproximar então nesse sentido eu concordo perfeitamente com várias questões e o bom que foram a esse encontro de algumas palavras que foram trazidas e é importante que se olhe para algumas terminologias que a gente acaba conferindo uma legitimidade que não tem ou seja essa produção sobre esse sujeito refugiado ela é muitas vezes perversa parecendo que não é então é importante que se olhe essa questão de direitos como se vai manusear e isso articular de uma forma que a médio prazo se tenha por exemplo uma solução a esse respeito e nós temos aí desde os últimos anos várias situações caóticas de pessoas morrendo em transportes precários enfim e outras situações e aqui ainda falando claro e já terminando sobre esse refugiado que é esse sujeito que é forçado a sair do seu país então ele não tem mais proteção no seu país porque os seus direitos estão completamente violados e ao mesmo tempo no país de destino ele tem muitas dificuldades então é uma situação bastante complicada então mais uma vez obrigado Ivana e obrigado Joana agradeço mais uma vez a Ivana e a Ivana por terem brilhado connosco as vossas as reflexões acerca de uma questão tão permanente e tão atual hoje em dia e que não pode achar indiferença sobretudo estudantes e investigadores nestas áreas e que se querem cada vez capaz comprometidos e envolvidos a este nível da defesa dos direitos humanos qualquer que seja a prevalência das pessoas a escolar está por um lugar seguro o que está aqui então obrigada então temos por aqui